Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype, um canal de dicas diárias de inglês e nós temos também um podcast de inglês, é só checar lá no nosso canal, ok? Eu e a professora Eric, nós somos professores de inglês, damos aulas individuais focadas em conversação por Skype para todo o Brasil, preços acessíveis. E hoje, hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para I don't know, que significa eu não sei. So, let's go! Repita os termos em inglês. I have no idea. I don't have a clue. Beats me. I'm not sure. Search me. That's a good question. I'm unsure. Very nice! Todos esses termos são sinônimos para I don't know, alright? So, thank you for watching. Essa foi mais uma dica de inglês. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, Dicas Diárias de Inglês, para quem quiser aula de inglês por Skype, focados em conversação, preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente, ok? So, see you next video. Bye! 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 Bye!